Olá pessoal aqui quem fala é José do canal digital bank esse vídeo aqui conversaremos a Respeito da continuidade que ainda está aí nas aprovações e aumentos de limite do cartão de Crédito sem anuidade do Banco Inter é isso mesmo meu amigo acredito que você nunca viu isso acontecendo No Banco Inter até porque ele é um banco meio complicado de aprovar os seus clientes na função Crédito e também de dar aquele aumento que você tanto espera entretanto devido aí algumas mudanças Na política de crédito do Banco Inter ele vem modificando isso e um desses resultados é esse Que está acontecendo nesse exato momento mais precisamente nesses últimos dias a gente tem Visto aí cada vez mais pessoas que tinham limites aí praticamente que congelado de longa data de De mil reais de 1.500 reais de 2 mil reais agora dando um salto aí gigantesco de aumento de limite pessoas Que tinham limite de 1.500 reais indo para 7.500 8.000 10.000 e assim por diante isso muito se deve pessoal A dois fatores o primeiro deles não sei se você sabe mas recentemente o Banco Inter modificou a sua Política de crédito no intuito de captar mais clientes acredito eu e conceder crédito para mais Pessoas como que eles fizeram isso é o seguinte se você não sabe fique sabendo mas antes ao solicitar Um cartão de crédito do Banco Inter o limite mínimo que o banco poderia te aprovar era um limite mínimo de Mil reais ou seja menos que mil reais você não seria aprovado no Banco Inter agora depois dessas mudanças Que o banco fez agora você tem um limite mínimo de 500 reais acredito eu que eles fizeram isso de Modificar o valor de 1.000 para 500 para poder contemplar mais clientes com a função crédito e Agora recentemente a gente também está vendo indo também para o segundo fator que é também o final De ano entra junto aí desse pacote dessas mudanças que eles fizeram a gente tá vendo muitas pessoas conseguindo E aí não só ser aprovado no cartão de crédito como aqui mesmo no canal em outros vídeos em que eu falo A respeito do Banco Inter tem pessoas falando olha eu fui aprovado faz mais ou menos um mês eu fui aprovado Faz mais ou menos aí dois meses acredito que eu não vou receber o aumento de limite agora por estar sendo Tão recente a minha aprovação e sim isso é verdade quando geralmente você aprovado com um ou dois meses Meses acredito que nada é impossível não impeça do banco te dar um aumento de limite mas é pouco provável Que com tão pouco tempo de aprovação do cartão de crédito você consiga um aumento de limite com um ou dois Meses repito não digo que é impossível mas é mais provável que não receba com um ou dois meses quem já Já possuía o cartão de crédito aí há dois três quatro anos e não tinha nenhum tipo de alteração assim como Eu já sou cliente há mais de quatro anos é da instituição Banco Inter sabe muito bem que vinha Praticamente com seu limite congelado e isso também era um dos motivos de críticas por muitos dos seus clientes Porém nesses últimos dias mais precisamente praticamente nesse mês o banco vem modificando isso aí não só Pela alteração da política de crédito aí pulando o limite mínimo de aprovação da função crédito de mil para 500 como também vem aprovando aí aumentos de limites muito generosos para esses clientes bom pessoal por Por hoje o vídeo é esse eu espero que você tenha gostado dá uma conferida aí nesses prints que eu deixei De fundo deixa aqui abaixo no campo dos comentários a respeito desse assunto se você também foi um desses Clientes que foi contemplado se você não é inscrito aqui do canal eu peço para que você inscreva-se para Que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em E também gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou